Bom, então dando continuidade ao processo, ao poder disciplinar, então um conceito básico aí do poder disciplinar, né? O poder disciplinar então é essa prerrogativa da administração pública de poder apurar condutas, de poder apurar fatos ilegais dentro do âmbito da administração pública e possibilitar a penalização dos agentes públicos, ok? Esse é o poder disciplinar da administração pública, tá bem? Esse é o poder disciplinar da administração pública. Deixa eu só aceitar aqui e já voltar. O professor, tem como você editar o conceito lá do poder disciplinar? Sim, então anotem aí o conceito de poder disciplinar. É a prerrogativa da administração pública, é a prerrogativa da administração pública, para apurar infrações, vírgula, Bem como Bem como Aplicar penalidades Bem como Aplicar Penalidades Vírgula Em face Coloquem entre parênteses Agentes públicos Agentes públicos Fecham parênteses Então pessoal, esse poder disciplinar que possibilita uma apuração de situações irregulares É o poder disciplinar A simples apuração Não quer dizer que o poder disciplinar automaticamente vai ensejar uma penalidade Mas quando a autoridade, ela tem ciência, ela tomou conhecimento de alguma situação irregular Ela tem o dever poder, o poder dever de instaurar um processo administrativo disciplinar Ainda que não resulte na aplicação de uma penalidade Mas ela tem o dever de apurar essa situação irregular De apurar os fatos De verificar se houve ou não autoria Se houve ou não autoria Se houve uma conduta danosa Se resultou de dólar ou culpa Então isso tudo no âmbito administrativo É por isso que nós não podemos confundir com o direito penal Que são searas independentes Assim como o civil Na seara civil Então é isso que dispõe o poder disciplinar da administração pública Tudo que acontece dentro da administração pública Seja como o Guilherme mencionou Com contratados Contratação temporária Estão submetidos São tratados como agentes públicos De uma maneira geral Estão a serviço público Prestando serviços públicos No âmbito da administração Então estarão suscetíveis ao poder disciplinar Que é essa prerrogativa da administração pública Tá? Professora, como eu vou concretizar Visualizar O poder disciplinar De que forma que eu Verifico O poder disciplinar Como eu consigo identificar Então É aí que nós teremos Ensejar o seguinte Né? Deixa eu só colocar o bate-papo aqui Exatamente, Guilherme Através Do PAD Tá? Então através do processo administrativo Disciplinar Através do processo administrativo Disciplinar Eu Concretizo Eu visualizo O poder Disciplinar Calma aí que eu não tô conseguindo Agora deu certo Então O PAD Em sentido amplo Significa Processo administrativo Disciplinar Em sentido amplo É o gênero O processo administrativo Disciplinar Ele pode ser Dividido em Processo administrativo Disciplinar Em sentido Estrito Ou Sindicância Tá? Então de que forma A administração pública Exterioriza O poder disciplinar? Por meio do processo Administrativo disciplinar Em sentido amplo Tá? Então o PAD É a exteriorização Do poder disciplinar É de como a administração Pública vai agir De que forma Ela vai apurar De que forma Ela vai penalizar Através do PAD Tá? É através do PAD Alguma dúvida Por enquanto? Nossa Eu não consigo Minimizar aqui Uma Agora deu certo Eu acho Vocês estão verificando O slide aí Tá ok a imagem? Tranquilo Poder disciplinar Então A forma de exteriorização Qual é o ato Administrativo Que exterioriza O poder disciplinar Através do processo Administrativo Disciplinar Em sentido amplo Que é o gênero Que pode ser Subdividido em PAD Em sentido estrito Processo administrativo Em sentido estrito E sindicância Outra espécie Do PAD Em sentido amplo Tá ok? Professora Qual a diferença? Né? Como eu sei Quando é estrito Ou sindicância Ângela? Hum? Exatamente Essa pergunta Né? É exatamente Essa pergunta Mas vamos lá Primeiro Pessoal Anotem aí Que a partir do artigo 143 Então Artigo 143 E seguintes Da lei 8.112 De 90 Lei 8.112 De 90 O que dispõe Essa lei Professora? Então Então artigos 143 E seguintes Da lei Federal Número 8.112 De 90 É a lei Que institui O regime Jurídico Dos servidores Públicos Federais No âmbito Federal Ok? Nós vamos Utilizar ela Como base Porque Cada Administração Pública Cada esfera Da administração Pública Tem o seu regime Jurídico Próprio Que é o estatuto Do servidor Por exemplo Paranavaí A prefeitura De Paranavaí Tem um estatuto Específico Dos servidores Tá? Então lá Possui Prazos Específicos Fases Específicas Penalidades Todo procedimento Do processo Administrativo Disciplinar Mas via De regra A grande maioria Segue o que está Disciplinado Na lei Federal Que dispõe Sobre O regime Jurídico Dos servidores Públicos Federais Que é exatamente A 8.112 De 90 Tá? Então a partir Dos artigos 143 Vocês podem Visualizar Todo o poder Disciplinar Porque lá Estará disciplinado O processo Administrativo Disciplinar Boa tarde Boa noite Quem conversou Comigo? Sim Posso sim Eu vou colocar Lá no Drive Tá? Pra vocês Então vocês Compreenderam? Então nós Utilizamos A lei Federal Do Estatuto Dos servidores Federais Que é muito Cobrado Em concursos No âmbito Federal Tá? Porque cai O estatuto Do servidor Né? Vocês devem Saber disso Que é essa Lei 8.112 Mas via De regra Nos outros Nas outras Administração Pública Das outras Esferas Acaba seguindo Todo o procedimento Que já é Disposto A partir Dos artigos 143 Da lei Federal É toda aquela Sistemática Tá? Pra que vocês Entendam Mas vamos Para a pergunta Da Ângela Tá? Quando eu sei Quando é Sindicância Ou quando é PAD Em sentido Estrito? É Ângela Vamos lá Sindicância Tá? A sindicância Ela pode ter Dois caráters Tá? Ela pode ser Dividida Em duas Nomenclaturas A sindicância A sindicância Ela pode ter Um caráter Investigativo Ou um caráter Punitivo Tá? É por isso Que eu mencionei Aqui Uma sindicância Investigativa Ou uma Sindicância Punitiva A sindicância Geralmente Ela é É preliminar Ao PAD Em sentido Estrito Tá? Por que a sindicância Ela é preliminar? Porque a sindicância É como se fosse Uma investigação Dos fatos Eu ainda Não tenho Elementos Materiais Concretos Eu não tenho Uma prova Robusta Da autoria Ou da materialidade Daquela infração Funcional Funcional Exatamente Então a sindicância Ela visa apurar A autoria E a materialidade Dos fatos Por isso Que nós classificamos A sindicância Como preliminar É uma fase De apuração Dos fatos De elucidação Dos fatos Porém A autoridade Ela não precisa Abrir sempre Uma sindicância Em detrimento Do PAD Em sentido Estrito É possível Que a autoridade Abra É Realize Interponha Né Uma Um PAD Um processo Administrativo Disciplinar Em sentido Estrito Tá? Instaure Logo de cara Quando ele já tem Elementos suficientes De autoria E de materialidade Daquela conduta Danosa Daquela situação Irregular Tá? Então pra que vocês Entendam A sindicância Ela é Preliminar E tem E tem Um caráter Propriamente dito Para a elucidação Dos fatos Para a apuração Da autoria E da materialidade Quando a sindicância Busca Essa apuração Elucidação Dos fatos Buscar Quem praticou Tal conduta Quem foi O servidor De que modo Agiu Qual foram Os danos Causados Mas A sindicância Resulta Num arquivamento Do processo Então Eu não tenho A continuidade Do processo Administrativo Disciplinar Porque A sindicância Será Arquivada Tá? Então verificou Que não houve Autoria Por parte Daquele servidor Não houve Nenhuma infração Não houve Dano E quando Eu quero Penalizar Quando ela Tem um caráter Punitivo É quando Eu vou aplicar Algum tipo De penalidade No servidor A sindicância Ela pode Ter esse caráter Punitivo Porém Para as penas Mais leves Tá? Então é Possível Que a autoridade Instaure Uma sindicância Para apurar Elucidar Os fatos Resultando Na aplicação Da penalidade Porém As penalidades Devem ser Mais brandas Tá? Porque Caso haja Penalidades Aplicação De penalidades Mais gravosas Devem Deve ser Instaurado Na sequência O processo Administrativo Disciplinar Em sentido Estrito Tá? Em sentido Estrito O Guilherme Tá dizendo assim Só a título De curiosidade Comparação Na polícia Militar Não há Sindicância Com caráter Punitivo Apenas Investigativo É Mas no Estatuto Dos servidores Públicos De maneira Geral E até mesmo Dos federais O que dispõe A sindicância Ela pode ter O caráter Punitivo Ou seja Aplicar Uma penalidade Em razão Da sindicância Da abertura Então somente De sindicância Porém Eu devo Observar O contraditório Ampla defesa Dar prazo Para O acusado No caso Que é o servidor Público Manifestar Defesa Tá? E segundo Que são penalidades Mais brandas Quando eu posso Instaurar A sindicância E dar Uma conotação Punitiva A ela A aplicação De penalidade Para o servidor Público Quando as penas Para aquele servidor Público Resultarem Advertência Ou suspensão Por menos De 30 dias Aí A simples Sindicância Com observância Do contraditório E da ampla defesa É possível Quando são penas Mais gravosas É aí que eu preciso Instaurar Um processo Administrativo Em sentido Estrito Tá? Porque o processo Administrativo Em sentido Estrito Vai me possibilitar A aplicação Até mesmo Da penalidade De exoneração Do servidor Público Por exemplo E de suspensão Acima de 30 dias Para que vocês Entendam Então Olhem só Esse gráfico Tá? Eu tenho A sindicância Investigativa Num primeiro momento Eu vou elucidar Ver quais foram Os fatos Quem praticou Quem era o autor Apurar Todas essas situações Tá? Eu vou Ter uma Conotação De investigação De apuração Dos fatos De elucidação Dos fatos Quando Há Um relatório Expedido Pela comissão Que instaurou Que está Investigando Que foi nomeada Para investigar Essa situação Resultar Na abertura Do PAD Automaticamente Vai haver A punição Ou o arquivamento Na abertura Do PAD Em sentido Estrito Vai me possibilitar Punições Mais gravosas Suspensão Por mais De 30 Dias Ou até Mesmo A exoneração Do servidor Público Quando a Sindicância Investigativa Resultar Na sindicância Punitiva Onde eu posso Aplicar Uma penalidade Eu posso Ter o caminho Tanto do Arquivamento Quanto da Punição Mas para Penalidades Mais leves Que possibilitarão Tão somente Uma simples Advertência Ao servidor Público Ou suspensão Por menos De 30 Dias Tá ok E é possível Que a Sindicância Investigativa Para elucidação Dos fatos Resulte Já diretamente No arquivamento Não tem Aplicação De penalidade Porque eu Verifiquei Que não Há autoria Não houve Dano Não tem Materialidade Não tem Comprovação Para que seja Possível penalizar O agente Público Tá ok Ficou claro Tá Então A punitiva Resulta Ou Na abertura Do PAD Tá Sim Caio O processo Administrativo Disciplinar Em sentido Estrito É possível De arquivamento Sim Quando eu Verifico Que não Houve Documentos Comprobatórios Ou provas Que É Colminem Aí Na culpabilidade Do agente Público Então é possível De arquivamento Tá Vamos ver Professora Essa sindicância Quando se tratar Direto Com o chefe Executivo Cabe o legislativo Investigar E levar A uma CPI Com base Da sindicância É possível É possível É possível É possível Mas não necessariamente Que uma Uma CPI Vai resultar Numa conduta Gravosa Para o agente Político Mas é possível Tá Porque lá Nós temos Toda a comprovação A investigação A elucidação Dos fatos Na sindicância Se for constatado Desvio de função Qual será a punição Veja Nós teríamos Que estar avaliando A concretização Fazendo uma análise Em cada caso Tá Porque o desvio De função Vem de uma autoridade Tá Não é necessariamente Do servidor público Que está em desvio Né Muito embora Ele esteja Realizando ali Uma atribuição Que não é sua E que está totalmente Em desvio Nós precisaríamos Apurar Quem foi o agente Público Que determinou Aquela situação De desvio De função Tá É possível Que haja A aplicação De penalidade Mas nós teríamos Que analisar O caso concreto Tá O caso concreto Mas é possível Que haja Uma penalidade De suspensão Das atividades De exoneração É possível Tá É possível Depende Ângela Porque muitas Vezes É É possível Verificar E se apurar Que há um Combinado Pra que o Agente Público Mais especificamente O servidor Público Não realize As funções De ingresso Do concurso Como uma forma De beneficiar Tá Claro Tudo isso Tem que ser comprovado No decorrer Do processo Administrativo Disciplinar Né Aonde eu Consiga apurar Que aquele Servidor Público Também Compactuou Pro seu Desvio De função Mas não Foi uma Ordem Porque muitas Vezes São situações De ordem Você vai Realizar Aquela Determinada Situação Né Determinada Função Mas é Possível Punir Quem Determinou E quem Está realizando O desvio De função Que é o Servidor Público Tá Então Para que vocês Entendam A sindicância Então Punitiva Né Que é essa fase Investigativa Ali Que vai se resultar Numa penalidade Ela pode Tanto Resultar Na abertura Do PAD Em sentido Conrito Quanto no Arquivamento Ou nas punições Mais brandas Que são Advertência Ou suspensão Por menos de Trinta dias Das atividades Tá Quando for A abertura De PAD Em sentido Estrito Vai resultar Tanto no Arquivamento Ou nas punições Que são aquelas Mais gravosas Chegando até mesmo Na exoneração Tá Não é possível Realizar uma Sindicância E aplicar a Penalidade de Exoneração É necessário A abertura De um processo Administrativo Em sentido Estrito Ok Quem determina A abertura Do PAD É a autoridade Competente No caso No âmbito Municipal Prefeito Tá Prefeito Governador Presidente É a autoridade O chefe Do poder Executivo Que determina A abertura Do PAD Tá Ou dentro Dos tribunais O presidente Do tribunal De justiça Dentro do poder Judiciário Tá É a autoridade Competente Tranquilo Pessoal Ficou Claro Essa diferenciação Aqui Tem certeza Ângela Givanildo Caio Bruno Tem Podemos Seguir Então Pessoal Havendo Evidências Suficientes Da autoria E da materialidade Não há justificativa Para instauração Da sindicância Então Assim Eu posso Aplicar Penalidades Leves Já diretamente Com a abertura De um processo Administrativo Disciplinar Em sentido Distrito Sim Porque eu já Tenho elementos Ali de autoria Eu já tenho Elementos De materialidade Tá Agora Eu posso Realizar uma Sindicância Previamente Sim Também Tá Mas se eu tenho Elementos Suficientes Da autoria De quem Realizou Aquela Conduta E de materialidade Que houve Algum dano Ao erário Né Um dano Material Um dano Financeiro Né Se trata De uma infração Funcional Ali Que não Observou Dispositivos Legais Das obrigações Dos deveres Dos agentes Públicos Eu já posso Instaurar Diretamente O PAD Até porque O PAD Em sentido Estrito Ele é muito Mais completo Ele tem As fases Delineadas E eu posso Até mesmo Aplicar penalidades Mais leves O que eu não Posso É através Da sindicância Ainda que Com caráter Punitivo Aplicar penalidades Mais gravosas Tá bom Tranquilo E daí eu vou Fazer uma Pergunta Para vocês Muito Interessante Muito Pertinente Que cai Muito Em concurso Público Deixou Até ir Mais para Frente A ausência De defesa Técnica Oferecida Por advogado No processo Administrativo Disciplinar Ofende A constituição Federal É necessário Que haja Defesa Técnica Ou seja Por advogado Em processo Administrativo Disciplinar Não O Caio Guilherme Falaram que não Angela também Isso mesmo Pessoal Vocês estão Muito antenados Vocês andaram Estudando Antes Súmula Vinculante Número 5 Súmula Vinculante Número 5 Do STF Olha o que Dispõe a Súmula Vinculante Número 5 Do STF Que foi Editada Em 2008 A falta De defesa Técnica Por advogado No processo Administrativo Disciplinar Não Ofende A constituição Isso Significa Que a presença De advogado No processo Administrativo Disciplinar Não é Obrigatória Não é Obrigatória É claro Que aquele Acusado Aquele servidor Público Que está sendo Investigado Em processo Administrativo Disciplinar Em sentido Amplo Ele pode Constituir Uma defesa Técnica Ele pode Constituir Advogado Mas o simples Fato de Não ter Advogado Não é Causa Para se Alegar A nulidade Do processo Administrativo Disciplinar Até porque Não é Um requisito Obrigatório Não é Um requisito Obrigatório Súmula Vinculante Número 5 Do STF Se é Vinculante É o que É Obrigatória Observância Ela é Imperativa Né Ergar Hóminis Vamos lá Otávio Voltando um pouco No assunto anterior Ainda não entendi Muito bem A diferença Entre Sindicância Investigativa E Punitiva Sim Ó Só para que você Entenda Dentro do processo Nós vamos falar Um pouquinho Das fases Como instaura Quem instaura Por meio de Né A gente está falando Conceitos gerais Mas Otávio É o seguinte A sindicância Pensa na sindicância De uma maneira geral Ela pode ter um caráter Punitivo Mas via de regra A sindicância Ela tem um caráter Investigativo Porque é preliminar Ao procedimento Administrativo Disciplinar Propriamente dito É como se fosse Um inquérito O inquérito civil O inquérito penal Onde a autoridade Policial O delegado Começa a investigar Elementos suficientes Ali de autoria Para indiciar Uma pessoa Consegue Ele começa A captar Provas materiais Que conseguem Dar maior Robustagem Para o processo Exatamente É uma investigação Ocorre Ocorre que a sindicância Ela pode ter Esse caráter Tão somente Investigativo Onde houve Uma apuração E determinou O arquivamento Tá E determinou O arquivamento Nesse sentido Ela não precisa Nem observar O contraditório A ampla defesa Porque foi Arquivado É mais ou menos Igual o inquérito penal É inquisitório Tá Mas quando ela tem Uma conotação Punitiva Onde Aplicar-se É uma penalidade Ao agente público A penalidade As penalidades A serem Aplicadas Elas serão Mais brandas Então será Uma simples Advertência Ou suspensão Por menos de 30 dias É claro que Quando se tem Esse caráter Em que irá Penalizar Tem que Observar O princípio Do contraditório E da ampla defesa Tem que dar A oportunidade Para o acusado Dentro dessa As circunstâncias Apresentar A sua defesa Tá ok? Quer que eu dite? Se vocês quiserem Eu posso ditar Sim? Então vamos lá A sindicância A sindicância Poderá A sindicância Poderá Ter caráter Inquisitório Ou coloquem lá Barra Investigativo Inquisitório Barra Investigativo Vírgula Que visa Que visa Investigar Que visa Investigar E elucidar Os fatos Que visa Investigar E elucidar E elucidar Os fatos Vírgula Não se aplicando Sanções Não se aplicando Sanções Barra Penalidades Ponto Porém Vírgula Porém Vírgula Quando se tratar De sindicância Punitiva Quando se tratar De sindicância Punitiva Vírgula O agente Público Será Penalizado Vírgula Com sanções Mais leves Com sanções Mais leves Entre parênteses Advertência Ou suspensão Advertência Ou suspensão Por menos De 30 dias Por menos De 30 dias Fecha parênteses Vírgula Necessitando Necessitando Da observância Necessitando Da observância Do contraditório Do contraditório E da ampla defesa Do contraditório E da ampla defesa Ponto Tranquilo? Correto? Alguma dúvida Pessoal? Bom pessoal Então a gente fez Um esboço Um esboço Dos conceitos Práticos Em relação A sindicância E ao PAD Propriamente Dito Em sentido Estrito A nossa aula Está finalizando Por aqui Vai estar disponibilizado A gravação Das nossas aulas Lá no YouTube Que eu vou encaminhar Por meio dos relatórios E vou encaminhar Também o slide Tá? No drive Daí eu disponibilizo Para vocês Está ok? Então nós voltamos Na semana que vem Com a continuidade Do poder disciplinar Que nós vamos tratar Falar das fases Do meio Para instauração A questão Do relatório Como que funciona Tá ok? Depois a gente trata Do poder Normativo Ou regulamentar E o poder de polícia Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham entendido Qualquer dúvida Eu estou à disposição Boa semana Fiquem com Deus Até mais Até mais Ângela Queria ter visto Vocês Mas vocês Nem abrem O vídeo Nem possibilita A gente Matar a saudade De vocês Mas tudo bem Então a gente Segue sozinha Mas na próxima aula Eu quero ver Todo mundo Com os vídeos E os abertos Se não Eu não vou anotar Presença Vai ser condicionante Né? Tá ok? Jefferson Vai estar salvo No YouTube Tá? Se você não conseguiu Acompanhar Até mesmo Por motivos Questões técnicas Às vezes Da internet Que acaba caindo Enfim Teve uma dificuldade Eu gravei E vou disponibilizar lá Pra você poder acessar Tá? Qualquer dúvida Eu estou à disposição De vocês Fiquem com Deus Boa semana Até mais Pessoal Tchau